A cena é impressionante e deixa muitos motoristas preocupados. Parte do asfalto da travessa Padre Eutíquio, com a rua dos Caripunas, bairro de Batista Campos, em Belém, cedeu quando esta motorista trafegava pelo local. O susto foi grande. Poderia ter perdido a minha vida aqui. E o risco continua. Por pouco, a motorista deste outro carro também não fica no prejuízo. Veja que o asfalto ameaça ceder. Este Flanelinha diz que era questão de tempo para o problema acontecer. Já terminamos, vamos tirar os carros daqui agora, justamente por causa desse buraco aí.